Sexo pra mim é uma parada simples, mano. Porque sexo pra mim é uma parada tipo homem e mulher, entendeu? No máximo duas mulherzinhas e um homem. Botar mais um aí já embola no meio de campo, entendeu? É simples. Agora, é só você chegar lá, comer, mandar ver, acabou. Tá tudo certo. O problema é que a mulher é pra dar, ela quer uma firula, entendeu? Aí você tem que levar a mulher pra passear, entendeu? Tomar um vinhozinho, ser espalhaçada, entendeu? Aí levar a mulher que é comer um negocinho. Comer o quê, meu irmão? Comer você, velho. Comer você, meu irmão. Aí você pensa que parou aí, meu irmão? Às vezes não, meu irmão. Às vezes a mulher quer um cineminha, entendeu? Cineminha é uma parada que me quebra, velho. Porque eu não consigo acompanhar aquelas letrinhas embaixo, entendeu? Aquilo ali me quebra. Aí você pensa que a mulher quer ver o quê? Mortal Kombat? Não, meu irmão. A mulher quer ver Crepúsculo, tá? Entendeu? Aí no final das contas, a mulher sai do cinema querendo dar pra quem? Pro lobisomem. Não quer dar pra você, entendeu? Aí você fica tendo que competir com o lobisomem. Quer dizer, na maioria das vezes com essa merda toda, eu tô até tendo que me resolver sozinho, entendeu? Eu comigo mesmo. Eu comigo, eu, eu, eu e eu. Sozinho em casa, entendeu? Essas mulheres, elas dão, 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 mas pra mim não tá dando porra nenhuma, entendeu? Tô bolado com essa porra, aliás, velho. Porra vai ficar passando aqui toda hora. Agora eu vou acabar te comendo, é maluca. Porra.